Vamos dar início à coletiva de imprensa referente à operação deflagrada hoje pela Delegacia de Vitória da Conquista e com a palavra agora o delegado Albergaria, o chefe da Delegacia de Vitória da Conquista. Bom dia a todos. Hoje a gente deflagrou, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Tabap. Ela foi uma operação que, uma investigação que já há mais de um ano a gente está investigando, um grupo criminoso que atua no contrabando de cigalos em todo o sudoeste da Bahia. E esse grupo se instalou aqui na cidade de Guanambi. A gente, ao longo das investigações, a gente identificou uma vultosa movimentação financeira por parte desse grupo. Foram movimentados mais de 160 milhões de reais em contas bancárias de pessoas vinculadas a essa associação no curso das investigações. Nós conseguimos fazer algumas apreensões em flagrante de cargas de cigarro, valiosas cargas de cigarro. Foram flagrantes no curso das investigações e esses flagrantes foram imputados aos nossos investigados. Foi uma parceria, uma investigação da Polícia Federal. Deve a atuação do Ministério Público Federal também, que prestou apoio. A gente hoje está na sede do Ministério Público Federal. Foram cumpridas 19 medidas de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e, além de bloqueio de bens e valores. A Justiça Federal, a subsessão da Justiça Federal aqui de Guanambi, determinou o bloqueio de mais de 40 milhões de reais por alvo. De sequestro de bens móveis e imóveis. Bom, esse é o resumo da investigação. A gente, a Polícia Federal tem para o padrão não divulgar nomes de presos. A gente cumpriu aqui em Guanambi 4 mandados de prisão preventiva e tem mais um mandado a ser cumprido em Luiz Eduardo. Esse mandado ainda não foi cumprido, a pessoa não estava no local. A gente está tentando localizar a pessoa para cumprir esse mandado. Um total de 5, sendo que 4 já cumpridos aqui em Guanambi. Bom, hoje, no curso das investigações, a gente fez alguns flagrantes de carretas de cigarro. Hoje, o intuito era efetuar as prisões e também realizar o etilo dos demais investigados. A gente conseguiu aí, teve arma apreendida. Hoje, a gente tiveram algumas armas apreendidas. Tivemos também em torno de 20 mil reais em espécie apreendido na casa de um dos presos. Além de vasta documentação, recibos, notas, planilhas de controle. Tudo que corrobora tudo que a gente já havia investigado e confirmando todas as nossas suspeitas. Essa quadrilha, a gente suspeita que ele já atua há mais de uma década no contrabando de cigarros. E pelo período que a gente investigou, eles movimentaram só no período investigado cerca de 160 milhões de reais. Agora, a gente vai fazer a análise documental de todo o material aprendido. Tivemos mídias, celulares aprendidos também. E vamos agora para a fase financeira e apurar eventuais manobras de ocultação patrimonial por parte dos investigados. Que, de fato, se enriqueceram com essa atividade ilícita. A gente apurou que a grande parte dos investigados, a maioria, se não todos, não tinha qualquer atividade ilícita declarada. E em que tese a gente ter identificado um patrimônio, em alguns casos, até milionário. Então, eles não tinham qualquer atividade ilícita, um vultoso patrimônio, movimentações absurdas nas suas contas bancárias. E nenhuma atividade ilícita a sustentar todos os bens móveis e imóveis que a gente foi identificando de propriedade dos principais investigados. A gente teve a prisão de um servidor público hoje. Foi efetuada também a prisão de um policial e ele fazia parte desse grupo criminoso. Ele foi preso hoje. E, pelo que a gente identificou, ele fazia a escolta dessas cargas ilícitas. Nós contamos, inclusive, hoje com o apoio aqui do comando da Polícia Militar aqui de Guanambi, hoje, na deflagração. Então, eles prestaram esse apoio e participaram também, ajudando aí nessa prisão. Era lotado aqui e nós tivemos todo o apoio aí do comando aqui. Uma parceria que a gente tem aqui com o comando da Polícia Militar aqui de Guanambi. Tivemos uma parceria, todo o apoio, incondicional apoio, para tentar realizar essa prisão, para cumprir essa prisão. De fato, a gente identificou que eles utilizavam, às vezes, alguns membros, alguns familiares para ocultar patrimônio. Então, essa fase da investigação agora vai partir mais para essa questão patrimonial. Eles registravam imóveis em nome de terceiros, adquiriam veículos, imóveis e movimentavam contas bancárias em tudo isso em nome de terceiro. Então, a gente agora avança, a investigação avança nesse sentido, já que nosso objetivo final não é apenas prender, mas também descapitalizar aí esse grupo criminoso. Então, a gente está trabalhando nesse sentido agora. Só corrigindo, aqui foram quatro no total, em Guanambi, mais um em Luiz Eduardo. Então, foram cinco mandados expedidos no total. De prisão, por agora, são cinco prisões, sendo que quatro já cumpridas. Vão ser submetidas à audiência de custódia na Justiça Federal e serão, posteriormente, recandeadas para a vitória da conquista. Sim, alguns já tinham passagem, sim, inclusive, pelo próprio crime de contrabando. Palmas do Monte Alto, na verdade, foi um mandado de busca e apreensão que a gente cumpriu lá. As prisões foram todas efetivadas aqui em Guanambi. Na realidade, esse crime acaba ocorrendo em vários lugares. E aqui é um polo estratégico regional, Guanambi tem uma rodovia federal. Então, acaba que acontece bastante aqui na região. Tabapi é um anagrama que a gente fez de tabaco com PI, ela termina com PY, não é PY, isso é a sigla do Paraguai. Como os cigarros eram provenientes do Paraguai, e até o próprio apelido do nosso alvo principal era Paraguai também. O apelido antigo dele, justamente em decorrência dessa sua atividade aqui na região. Então, a gente fez esse anagrama aí do tabaco com o apelido do alvo e a origem dos cigarros que ele comprou. Bom, esse grupo, a gente identificou que ele já atua há mais de uma década aí nos contrabandos de cigarro. E a gente, desde que eu cheguei aí na década, a gente começou a ter diversas ocorrências, vários flagrantes de cigarro na nossa região, tanto que Guanambi em conquista. E aí a gente começou a tentar aprofundar melhor nessa questão do contrabandos de cigarro, entender como é que funciona essa dinâmica criminosa, porque na prática, no flagrante, o que acontece? O motorista trela, usa a carga é apreendida, mas a gente nunca chega um verdadeiro dono da carga, e a gente está por trás de tudo isso. Então, a gente mobilizou essa equipe, foi um trabalho de inteligência, para tentar ver e alcançar aqueles que, de fato, lucram com essa atividade criminosa. Então, a gente começou a desenvolver, há cerca de um ano, esse trabalho de inteligência, e conseguimos, de fato, alcançar quem estava por trás de todas essas cargas apreendidas, quem que eram os verdadeiros donos dessa carga. Esse é o objetivo da nossa investigação, não é imputar a responsabilidade para aquele, a gente chama de mula como mero transportador, a gente quer que essa responsabilidade alcance, que a gente consiga imputar essa responsabilidade criminal a quem, de fato, lucra com essa atividade criminosa. E é o que nós fizemos hoje com esse trabalho. A gente conseguiu identificar aqueles que, apesar de não ter o contato direto com o produto ilícito, eles são as pessoas que, de fato, têm um poder econômico, que são os proprietários dessa mercadoria, e comandam toda essa dinâmica de internalização e distribuição da carga ilícita. A audiência vai ser hoje, deve estar acontecendo por volta de 11 horas, na Justiça Federal, eles vão passar por essa audiência e lá vai ficar definido se é mantido ou não a prisão. A gente acredita que as prisões sejam mantidas e eles serão recambiados para o presídio de Vitória da Conquista. Na verdade, aí em Palmas de Monte Alto, a gente identificou que um familiar de um dos investigados, ele tem um imóvel aí, na região de Palmas de Monte Alto, ele é vinculado ao município, e ele, além de familiar, ele, a gente identificou algumas operações financeiras e imobiliárias que foram, ficaram sob suspeita, e a gente acredita que esse familiar pode estar participando em alguma nova de ocultação patrimonial de valores decorrentes do contrabando de cigarro. O que a gente tenta esclarecer é o seguinte, a gente tem ocorrências policiais de alguns dos investigados que remontam a mais de uma década. São várias ocorrências. E aí, quando a gente montou todo esse quebra-cabeça, que a gente começou a recuperar essas ocorrências mais antigas. A investigação mais aprofundada tem de um ano. A princípio, o que a gente identificou era apenas de cigarro, eles eram especializados aí na comercialização de cigarros contrabandeados. As investigações, como eu já tinha falado, elas começaram aí, foi um serviço de inteligência que, de fato, detectou que estavam ocorrendo várias apreensões de cigarro na nossa região, isso nos chamou a atenção, a gente se mobilizou a partir dessas prisões para tentar identificar quem eram os verdadeiros proprietários que a gente, de fato, comandava esse esquema criminoso. E a gente aprofundou nesse sentido, fazendo aí um trabalho de análise financeira, patrimonial, fiscal, telemática. E a gente aprofundou as investigações e conseguimos aí identificar e imputar as responsabilidades a todos que comandam esse esquema criminoso. Um dos alvos, o alvo principal, inclusive, era advogado, né? Mas a gente identificou que ele não exercia advocacia. Ele, a despeito de ser advogado, ele tinha muito pouca atuação como advogado e a principal atividade dele era o contrabande de cigarros. Antes de ficar claro que a gente, a deflagração da nossa operação é apenas uma etapa da investigação. E essas prisões aí que a gente, que foram concretizadas, elas, na verdade, não é uma antecipação da condenação, é uma prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, ela tem os requisitos dela que são de natureza cautelar. Então, nós entendemos, nós, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, entendeu a necessidade cautelar de segregação de apenas, nesse momento, cinco dos investigados. Então, não foi uma antecipação de condenação. E aí, no entanto, todos os demais envolvidos, oportunamente, serão responsabilizados. Mas a natureza da prisão, ela é preventiva, ela é cautelar. Ela não pode ser entendida como uma antecipação de condenação. Essa é a distinção. E essa necessidade só ficou transparente no presente momento, para cinco investigados. Cumprimentando aqui o comandante Mascarenhas, nosso parceiro, chegou agora. É, é. Na coletiva aqui. Ah, beleza. Já falei seu nome algumas vezes aí, da parceria, do apoio, da forma rígida e dura, como o comandante atuou aqui na região. Já destaquei aqui, viu o comandante que teve, essa é a minha atualidade, deu uma prisão, o pessoal já deu anos públicos. E aí, o comandante foi muito duro, se prontificou, inclusive fez questão de ir pessoalmente, já que isso é um caso que a gente não aceita. Normalmente não aceita. E ele foi muito firme nisso aí. A gente, quando tem uma parceria muito boa, Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Federal, Judiciário, que o comando da Polícia Militar em Guarambique goza de um prestígio muito grande nas instituições. E a nossa conversa é muito franca. Então, acabou que a gente participou em conjunto. O Mascarenhas aí, dentro do nosso ciclo de confiança, ele foi lá e foi pessoalmente, inclusive. Já falou isso aqui, a gente não admite. E ele fez questão de ir pessoalmente e cumprir o mandado lá. Exatamente. Essa parceria com a Polícia Federal é extremamente importante. albergaria nosso amigo, já de alguns anos. E ele demandou essa situação da prisão de um integrante da corporação. E eu falei com ele que não admitia esse tipo de comportamento e que iríamos lá, pessoalmente, fazer cumprir a determinação judicial da prisão preventiva. Preventiva, né? E assim fizemos, por não admitir esse tipo de desejo de conduta no nosso meio.